Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bernardo Sousa, comentador do programa Triângulo, diário especial. Bem, de aqui a nada vou estar em direto para comentar o Triângulo. Não percam, até já. Como é que é, Bernardo? Estamos ver? Vieste para dar tudo? Não prometo paz, mas também não prometo amor. Ele hoje está com tudo. Ele ontem comeu umas enguias estragadas, hoje vem ácido, como a Teresa está habitualmente. Ah, mas tinha que sobrar para mim, não é? Hoje vais-me deixar falar. Tu é que és o maluco de fita. Hoje vais-me deixar falar. Vou ver se tem violente, até ver se falas menos. Eu ontem ia-me engasgando. Engasgaste? Não ias? Ontem te tiveste ouvir uns soquinhos nos costas. Os comentadores não deixam nada por dizer. E Bernardo Sousa, em relação a Mariana, comenta. Vai minando aqui e ali e acaba por se safar. E vocês, o que é que acham da opinião de Bernardo Sousa? Concordam? Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem e sejam muito felizes. Obrigada por assistir. Até já.